Olá pessoal, tudo bem? Antes de iniciarmos, propriamente dito, com o nosso curso de map básico, nós vamos conhecer os arquivos que eu estou entregando para vocês. Então aqui eu estou com a pasta de arquivos, pode ser que essa pasta mude um pouquinho ao longo do curso, mas por enquanto será essa pasta que vocês vão receber. Nela vocês têm uma pasta chamada famílias, em que se você abrir essa pasta, vocês terão quatro famílias de torneiras. Essas famílias nós utilizaremos no nosso projeto. Então aqui eu tenho uma torneira de parede, bica curta lavatório, cozinha, jardim e tanque e máquina. Voltando aqui então para os nossos arquivos, nós temos dois arquivos Revit. Um que é o arquivo propriamente dito da casa, que nós vamos fazer o projeto, e o outro é um arquivo de template, no qual nós faremos a parte hidrossanitária desse arquivo da casa. Nós também temos três PDFs. Dois deles são catálogos técnicos da Tigre, tanto para água fria quanto para esgoto, que nós conversaremos um pouco mais no futuro. E aqui nós também temos o PDF do projeto hidrossanitário pronto, para caso você tenha alguma dúvida ao decorrer das aulas. Mas isso tudo nós vamos conversando ao longo do tempo. Hoje eu quero apresentar para vocês o projeto da casa popular que nós vamos trabalhar. Aqui as famílias, elas estão disponibilizadas no Revit 2014, porque a maioria dessas famílias de Revit Map, elas estão modeladas no Revit 2014. Já aqui, para a nossa casa popular e para o nosso template, elas estão no Revit 2017. Uma vez que nós hoje estamos na versão 2019, que será a versão que eu vou gravar as aulas, eu vou retroceder duas versões para oferecer o arquivo. Poxa Isabela, eu trabalho no Revit 2015, no 2016. Olha, infelizmente, a partir de agora, nós vamos trabalhar apenas com duas versões anteriores, porque se eu for elaborar um template no 2015, eu perco muitos recursos que eu já tenho até o 2017. Então, se você trabalha em uma versão anterior ao 2017, eu recomendo que você atualize para pelo menos a versão 2017. Lembrando que as aulas serão gravadas no Revit 2019. Então, vou vir aqui. No Revit, eu já carreguei a casa, salvei como uma versão 2019. Então, aqui ela não vai precisar passar por aquele processo de atualização. Então, aqui nós temos o projeto da nossa casa. Esse projeto foi elaborado pelos professores do portal Cursos Construir. Ele não tem nada de executivo, ele não tem nada nada de documentação. Ele é apenas um projeto básico para utilizarmos no nosso curso de hidrossanitário. Então, aqui, olha, eu vou vir aqui na aba modificar. Quando a gente diz um projeto básico, nós estamos trabalhando com um terreno de 10 por 18. Aqui, então, vamos ver o recuo de frente que nós temos. Nós temos um recuo aqui de 4,5. E a nossa casa, ela tem 48,71 metros quadrados de área construída. Então, aqui eu vou excluir essas cotas. Aqui nós só estamos conhecendo o nosso projeto. Então, aqui eu tenho sala de estar, sala de jantar, cozinha, quarto 1, quarto 2 e um banheiro. E aqui atrás da cozinha, eu tenho um tanque da área de serviço. Então, aqui eu vou tirar as espessuras de linha. Nós temos um banheiro básico, onde nós temos aqui uma ducha eletrônica, porque nós não vamos trabalhar com um projeto de água quente. Aqui será tudo água fria. Aqui nós também temos bacia sanitária com caixa acoplada. E aqui nós temos uma pia com coluna, né? O lavatório com coluna. Já aqui na nossa cozinha, nós temos a pia com a bancada. E aqui nós temos o nosso tanque. Então, aqui eu vou vir no 3D. E daí agora, aqui no 3D, vocês podem me falar, nossa Isabela, como esse telhado está alto. O que que acontece com esse telhado? Vou vir aqui, vou esconder com a HH. Reparem que aqui eu já tenho um alçapão para o nosso forro, né? Para a nossa laje. E aqui também, eu já tenho uma área de elevação que vai receber a caixa d'água. O porquê que eu já tenho essa área? Porque esse curso, vocês vão aprender a utilizar o Revit Map Hidrossanitário. Em momento nenhum, eu vou ensiná-los a dimensionar, fazer o dimensionamento hidrossanitário. Então, aqui, uma vez que nosso projeto já está pronto e nós só vamos transferi-lo para o Revit, de forma que vocês aprendam a utilizar as ferramentas, os cálculos já estão prontos e nós já sabemos que a nossa caixa precisa ter uma elevação para proporcionar a pressão necessária no nosso chuveiro. Então, por isso que nós já temos essa plataforma elevada aqui. Aqui também vou selecionar, vou esconder aqui a nossa laje. Então, aqui está a nossa casinha. E é com ela que nós vamos trabalhar ao longo do curso. Repare que ela é bem simples, justamente porque no curso completo nós trabalharemos com um sobrado. Além do mais, nesse nosso curso básico, nós só vamos abordar água fria e esgoto. Nós não vamos fazer a captação de águas pluviais, ok? E isso será tudo abordado no nosso curso completo de Revit Map. Aqui também nós já temos aqui a nossa caixinha do cavalete, ok? Então, isso tudo nós vamos fazer nas próximas aulas. Então, esse é o projeto com o qual nós trabalharemos ao longo de todo o curso. Se você estiver usando a versão 2018 ou 2019, já atualize essa sua casinha e salve como, ok pessoal? Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!